Veganismo e religião, no seu caso, tem alguma ligação? Não, eu não sei se eu entendi a pergunta. Veganismo e a religião? Veganismo e a religião, tem alguma coisa a ver? Tem alguma ligação no seu caso? Então, se eu me tornei vegano por questões religiosas, não sei se é que é isso. É tipo isso, porque eu acho que tem as religiões que não podem comer carne e tal, tipo, Hare Krishna. E essas paradas devem ser por causa disso, eu acho. Não, eu virei vegano pelos animais mesmo. Então, no primeiro momento, era somente por isso, pelos animais e a vida dos animais. Com o tempo, foi se tornando uma coisa política também, mais política, de entender a ligação da indústria agropecuária com o próprio capitalismo e etc. E com essa dependência econômica do Brasil e com o subdesenvolvimento do Brasil econômico. Então, é isso, tá ligado? Eu fui, num primeiro momento, foi por empatia aos animais ali, por entender a questão do sofrimento, da exploração. Com o tempo, entrou a pauta ambiental também, de entender que a agropecuária é a maior destruidora do meio ambiente. Tudo que a gente for analisar, poluição do ar, poluição do solo, poluição da água, tudo, a agropecuária é a maior responsável. E depois entra a questão da luta anticapitalista também. Então, seria isso. Obrigado. 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 Obrigado.